Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Amanda Meireles, vencedora do BBB23, encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma série de fotos de sua viagem. Atualmente, ela está aproveitando as belezas de Curaçal, uma ilha paradisíaca situada no Caribe e pertencente aos Países Baixos. Nas imagens postadas em seu perfil do Instagram, a médica e influenciadora digital aparece deslumbrante, exibindo sua forma física impecável e posando com elegância na praia. Além de destacar sua beleza, Amanda também proporcionou aos seus seguidores uma vista do cenário deslumbrante que a cercava, mostrando o quanto estava aproveitando o local paradisíaco. Os fãs de Amanda, que a acompanham desde sua participação no reality show, não economizaram nos elogios à publicação. Linda demais, escreveu uma admiradora. Você combina com qualquer cenário, elogiou outra. Uma terceira seguidora foi além e brincou, essa ilha não estava preparada para tanto charme e beleza. Você arrasou, meu amor. E os elogios continuaram, é uma beleza sem fim, comentou mais uma fã, refletindo a admiração que a campeã continua a despertar em seu público. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!